Olha só quem temos aqui no vídeo de hoje, pessoal, uma Toshiba, modelo TS-201, Blackstripe, né? Modelinho de tecnologia de toolbar da Toshiba. Essa televisão foi salva, vamos ligar ela já, vamos já ligar ela aqui na tomada? Ela não tem mais o plug original, né? Vamos ligar, não tem problema, mas vai acontecer queimar o fusível, pelo menos eu espero, né, que tenha um fusível aí. E, enquanto isso, eu vou explicando como eu consegui ela. Eu consegui essa TV, o botãozinho aqui é sensível. Eu consegui ela, eu errei o caminho, na verdade, eu tava fazendo uma caminhada. Não, não tem, ela até liga aqui, ó. Ah, apareceu alguma coisa, né? E eu errei o caminho e tinha um, eu passei na frente de um desmanche de sucata, né? E essa TV tava na calçada, junto com algumas outras coisas. E ela tava virada pra, pro, pro portão, né? Eu, até na hora eu pensei que fosse uma sânio essa TV aqui. Apesar que de madeira, né? Eu acho que não. Sânio de madeira, né, desse tamanho, será que tem? Não lembro agora. Eu tive a impressão que era uma sânio. E... Ó, tá aqui tudo no máximo. Eu até vejo alguma coisa aqui. E aí eu chamei o cara, né, lá na... No desmanche lá, e ele... E eu fiz uma proposta. E ele acabou aceitando. Mas foi bem, bem inusitado. Acho que dá pra ver umas linhas de retraço, né? Assim, né? Só pra constatar também. A madeira dela tá muito boa. Olha só a TV aqui, essa desmanchada, né? Tá um pouquinho aqui, mas é... Se você levar em consideração a idade da TV, é um nada, né? Tem algumas manchinhas, sim, ó. Alguém colocou alguma coisa aqui, mas... Eu acho que pode ser até que saia. Nossa, uma mancha estranha essa aqui, ó. Tá vendo? Parece que tem um... Uma coisa. Mas ao mesmo tempo aqui, parece que tá mais claro que aqui. Não sei, preciso avaliar. Tem isso aqui, uma sujeirinha. Tem um quebrado aqui, né? Quebradinho, mas parece que foi colado. E aqui a madeira também tá descascando um pouco, tá vendo? Mas é bem pouquinho, bem pouco. Vamos ver se a gente consegue tirar a tampa. Eu ainda não tirei, né? Ah, eu acho que eu tenho que tirar isso aqui. Vamos dar uma espiadinha? Nossa, tem poeira aqui até dizer chega, hein? Gente... Cadê o circuito? Cadê o circuito, galera? Tubinho da Ibrap, então esse aqui já é... É o velho conhecido nosso aí, né? Eu vou terminar de abrir aqui. Essa TV aqui, ela não sintoniza. A gente percebeu que ela não tá sintonizando, né? Então a gente precisa dar uma olhada aí no... Deixa eu ver aqui... No sintonizador, né? Tem o sintonizador aqui, mas eu acho que deve ser mais pra frente o problema. Ela tem linhas de retraso, não tem nada na tela, né? E se não ter nada na tela me preocupa um pouco. Porque... Talvez a gente tenha algum problema na tensão de vídeo, né? Apesar que tem problema na tensão de vídeo, eu tenderia a deixar a tela clara. Ou então na tensão de screen. Capacitorzinho aqui. Mas na certa... A gente teria que... Ver esse vídeo aí. O que que tá acontecendo com esse vídeo? Um bom capacitorzinho. A fonte dela usou um ST, então acho que ela deve ser mais pro final dos anos 80 aí. Não deve ser tão antiga quanto tava pensando. Temos... Ah... Temos um Tazo aqui. Tazo, né? Acho que é Tazo que fala que é isso aqui. Yami... E... Yuji... Sei lá o que que é isso aqui. E aparentemente... É... Não temos nada faltando, né? O tubinho tá aqui. Então o que que eu vou fazer agora? É... Terminar essa inspeção visual. Dar uma limpeza básica aqui, né? Porque não tem jeito pra gente vai precisar. Ó... Tem uns capacitorzinhos aqui bem... Ah, não. Não é capacitor, não. Os capacitor já... Bons, né? Tem uns filipezinhos... Velhos e conhecidos. Mas eu queria fazer essa tela acender, cara. Poeira não, gente. É tapete, ó. Tapete, ó. A zoeira, claro que não é, né? Mas tem tanto poeira aqui, ó. Que ela já sai na forma, ó. No formato aqui. Dá até mais prático. Nossa senhora, tá poeira demais. Dá até... Dá até mais fácil de tirar aqui. Eu vou tirar esse mais de cima e... Vou tentar tirar o máximo possível. Meu deus, essa aqui tá muito poeira. Tirar o máximo possível dela inteira. Obrigado. 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 Tá boa a coisa aqui, hein? Os dois resistores engalfinhados aí, ó. Fala sério, né? Bom, eu dei uma limpada aqui, ó. Esse lado ainda ficou um pouco sujo. Tive um problema aqui com... Tava usando o aspirador aqui, né? Tive um problema com ele. Vou ter que limpar o resto na mão, mas eu quero fazer essa TV funcionar primeiro, antes de terminar de limpar. Eu tô procurando aqui a atenção de vídeo, né? Quando eu vi esse... Esse resistorzinho aqui. Mas... A questão... Assim, eu não vejo nenhum capacitor muito estranho, não. Esse aqui tá meio... Colocado, parece que meio de lado, né? Mas eu tô achando que não tá... Já estou achando, né? Eu tenho... Meio que... Certeza que se... Não tá sintonizando, mas eu quero colocar... Acho que eu falei, né? Uma... Quero clarear essa tela aqui. Então eu vou ter que... Primeiro eu vou... Primeiro eu quero ouvir a extensão de vídeo aqui, né? Tirar isso aqui da cabeça. Aí eu quero ver esse screen aqui também. Às vezes talvez até... Troque esse capacitor. Eu acho que... Não sei não, cara. Eu não tô muito... Achando muito que pode ser ele, não. Esses capacitor aqui mais antigos... Isso aqui é marca boa também, ó. Vamos ver, né? Vamos tirar esse... Desengalfinhar esses... Resistores daqui. Alguém já andou passeando aqui nessa TV, ó. Tá ressoldado. Passaram... Chave de fenda aí, que nem vassoura. Já andaram dando umas mexidas aqui. Aqui também, ó. Não sei nem se vai ver que foi trocado. É que eu troquei, né? Alguns capacitores. Aliás, estão aqui, ó. Vê se ele tava bom ou tá ruim, ó. Perninha dele já tá toda corroída. Um lelon. Esse aqui é o do... Filtragem de vídeo. Tem esse outro aqui, ó. Tô desconfiado que esses tudo já tinham sido trocados, viu? Tem um outro lelon aqui também, ó. Ele não tá nas melhores coisas, mas... Eu não vou com a cara desses lelon, cara. Não tem jeito. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou... Ligar ali a... Ligar a TV. Uma analisada aqui na... No tambor, ó. Esse tambor aqui acho que tá sujo. Tá vendo como ele... Sintoniza alguma coisinha? Mas esse tubo aqui tá zoado, hein, mano. Sujeira no tambor. Esse tubo tá muito ruim. Bom, ainda a gente pode verificar algumas coisas, né? Filamento... É... Mesmo o capacitor ali do... Do screen, que eu acho que não é não. Aí, ó. Tá... Muito, muito ruim. Tá bem fraco. Alguma coisa no brilho também, né? A gente pode ver alguns circuitos no brilho. Parece que nem tá atuando. Esse aqui é o contraste. O contraste tá ok. Ó, o tubo ele já tá com tanto screen, ó. Que ele tá até com as linhas de retrasse, mesmo assim ele tá escuro. Mas, ó... O brilho... Esse aqui, o que que é? Hum... Tonalidade. O brilho do meio. Ó, não tá surtindo efeito o brilho também, não. Então, a gente pode até... Mas, ele não tá sem áudio também, ó. Vou fazer o seguinte. Vou... Dar uma olhada nesse... Esse circuito de brilho. Vou ver se tá atuando aí o... Potenciômetro. Bom, vamos testar tá logo esse tubo. Vamos testar logo esse tubo, né? Já armei aqui o... Aparelho. 6 volts, né? Tá fraco. Tá vendo? Tudo tá fraco. Tá com zoom esse negócio aqui, gente? Parece que tá com zoom. Meu medo é que fica... Fica ruim a imagem aí pra vocês. Ó, como tá ruim esse tubo. Eu vou tentar fazer uma... Vou deixar ele aqui com uma tensão de filamento alta. Isso aqui tá com zoom, gente. Se ficar ruim a imagem aí, vocês me perdoem, tá? Porque se não vou ter que esperar o tubo esfriar de novo. Tá vendo, ó. O que que eu vou fazer aqui? Vou... Vou deixar ele uma tensão mais alta aqui um tempo. Vamos ver se ele recupera um pouquinho, né? Pode até deixar aqui nos 10. De repente, talvez até coloque mais. Olha como é que tá. Acesaço. Aí, eu vou deixar um tempo aí. Vou deixar uns 15 minutos. Aí eu volto. E desço ele aqui. A gente vai ver se ele vai... Diminuir a emissão, né? Ou não. Bom, tá ligado a uns... 20 minutos. Olha como tá acesão, hein? Eu deixei aqui 12... É... Volts. Com 12 volts, tá vendo ali? Ele faz emissão porque ele tá bem quente o cápito, olha. É o que geralmente o pessoal faz. Inclusive, o que eu vou fazer se não der certo esse tubo. É dar umas voltas aqui na... Com algum fio aqui. E ligar o filamento no filamento. Começando com duas, né? Você começa com duas. Aí, se tiver escuro, passa três voltas aqui no ferrite, né? Continuar escuro, você passa quatro. E você desliga, né? A alimentação original do... Que vem do flyback pro filamento. E faz essa... Essa espira aqui, né? De... Começando com duas. Geralmente três ou quatro voltas no máximo já é o suficiente pra você... Dar uma sobretensão aqui no... Aí no celular fica muito mais claro. Ó, vamos diminuir. E vamos ver. Às vezes o tubo ele fica muito tempo parado. E aí ele fica meio ruim mesmo de emissão. Mas aí você faz uma reativação simples e ele volta. Ele vai esfriar, né? Conforme... Enquanto ele tá quente ele vai emitindo. Quando ele vai esfriando, ele vai diminuindo. Eu vou esperar esfriar agora. E... A gente podia até ligar, né? Eu ia esperar esfriar pra ver se ele... Esfriar, eu digo... Deixar na temperatura de seis volts e ele entrar na temperatura de... De operação com seis volts, né? Mas eu acho que eu já vou... Ao invés de eu deixar ele aqui ligado, eu vou fazer um teste antes. Vamos ligar aqui rapidinho? Vamos desligar aqui o filamento. Desligou aqui. Deixa eu levantar aqui. E eu vou colocar esse daqui. Vamos ver como é que tá a imagem. Tá tudo certinho, né? Tá meio escuro porque eu não ia ligar agora. Tá. Olha, aqui pra mim não melhorou muita coisa não, viu? Eu ainda tenho que ver esse brilho aqui que não tá funcionando, ó. Não tá atuando. Pra mim não melhorou muito. Deu uma melhorada, mas nada muito considerável, não. Vamos dizer que dá pra assistir. Ah, dá pra assistir. Não tão ruim assim, não. Quando a gente puser uma imagem, dá pra ver melhor a... Isso aqui ainda tá muito ruim. Quando a gente puser a imagem, a gente vai ter uma ideia melhor. Se tá... Se tá com a emissão razoável. Aí na imagem, na gravação, fica bem clarinho. Eu tô vendo aqui que tá bem claro. Mas aqui pra mim não tá tão claro. E aí... Eu vou dar uma olhada nesse brilho também. Aqui é o contraste. Ele tá com o screen meio alto, né? Vamos baixar o screen. Pra tirar essas linhas de retraso, a gente tem uma ideia melhor. Ixi, Maria. Será que é isso mesmo? Eu já verifiquei a tensão de vídeo, tá boa, tá? Aí, ó. Ah, esse controle de brilho atrapalha bastante, pra gente ter uma ideia. Ó, aqui ó. Fazendo um teste. O tubo não está tão ruim assim. Ele... Circuito tem cor. Dependendo de como eu movimento aqui, ó. Ele pega melhor as cores. Tem áudio. Parece que ele tá com uma cor boa. Agora eu não tô conseguindo sintonizar a cor. A cor tá ruim aqui, assim. Vou indo aqui. Mas eu cheguei a ver a cor. Tá aqui de... Boa intensidade. É que aqui eu não consigo atuar nos controles. Deve tá tudo zoado mesmo. Aqui no brilho... Eu fiz uma gambiarrinha lá. Coloquei um resistor só pra gente ter um brilho na tela. Mas eu acho que vai dar pra recuperar, sim, esse TV. E aí, eu coloquei um resistor no lugar do potencial. Só pra gente ver... Ver a cor. Ó lá, tá legal. Amarelo. Tá bem legal. Tá dando uma interferência. Mas é do... Acho que é o flyback ali, que tá muito perto do... Da placa do cinescópio. Mas deu pra testar. Dá pra levar adiante, sim, esse projeto aí. É... Agora é só trocar, hein. Só isso. Consegui. Consegui. Achei que eu não ia conseguir... Mais não, hein. Eu já vou trocar todos, tá? Mesmo que a televisão não tá com a... Tela muito boa. Eu já vou trocar todos. Ó, turma. Já substituí, tá? E já liguei também pra... Facilitar aqui pra nós. Vamos ver aqui. Vamos sintonizar. Ela tá fora de sintonia. Tenho que dar uma olhada nessa sintonia aqui. Vamos lá. Cadê? Aí. Aí, ó. Com cor. Vamos mudar a cor aqui. Branco e preto. Agora sim, hein. E a imagem até que não tá ruim, não, viu. Mais brilho, menos brilho. Isso aqui é a tonalidade. Mas, ó. Tá legal. As cores tão bonitas. Claro, ainda vou... Olhar de frente, né. Mas, ó. Tá resolvido. Olha, ela tá saindo de sintonia, tá vendo? Tem que dar uma revisão aqui na... Na máquina dela. E... De capacitor. Mas esses simens aí vão ficar aí, tá? Eu vou trocar só esses... Esses outros aqui, ó. Tem uns Philips aí no meio, tá vendo? Um ou outro. Não é muito, né. Ó. Terminou a mostrar aí a limpeza pra vocês, né. Isso daí eu não vou chegar a fazer a desmontagem inteira, não. Mas uma coisa que eu achei interessante é isso aqui, ó. 24 de março de 88. Será que foi trocado esse fundo aqui? Você tá vendo a de 88? Né? Ela é mais... Antiga. Mas tá aí, ó. Ainda vou dar um repasse aqui, né. Eu não fiz a limpeza desse pedaço. Vou fazer aqui. Vou fazer uma limpeza também do tambor, que eu ainda não fiz passar cola aqui, tá. É que eu só limpei mesmo. Vou passar uma cola aí e começar a montar ela. Vai ficar bonita, viu. Olha que porcaria só. Vamos dar uma melhorada nisso aqui, né, gente. Aí, ó. Melhorou, né. Ali, ó. Deu uma melhorada, né. Agora não tá mais aquele durex velho. Tá bem direitinho. Isso aqui não sai mais. Deixa eu aproveitar pra mostrar um pouco dos capacitores também. Ó, eu troquei esses caras aqui, ó. Os Philips, né, que é tradicional a gente trocar, eles não estão... Feios, tá vendo, ó. Não acabei trocando, que a gente sabe que os Philips são problemáticos. Esse aqui não é Philips. É esse aqui. É que eles são parecidos, né. Então eu troquei esses três aqui e troquei esses dois aqui, ó. Esse aqui que era de uma filtragem de 10 volts. Eu não gosto desse capacitor de 10 volts, não, quero ser bem sincero pra você. Prefiro pôr os de 16 no lugar, tirar os de 10 por 16. E esse aqui que era um de filtragem, ó. É uma filtragem. O resto ficou aí mesmo. Aí, ó, como ficou legal. Bonito, né, bem limpinho. Nem parece que ela... TV, né, toda suja, que nem dava pra ver. Agora eu vou fazer um... Eu tô quase terminando de montar. Eu já fiz a limpeza aqui. Eu vou testar pra ver se ficou limpo mesmo, se ficou bem estável. E se ficou legal, eu vou já colocar ali no lugar. E partir pra fechar a TV, tá. Aí, tá quase no finalzinho já. Ó, só pra dar uma acompanhada aqui, ó, como que tá ficando. Eu tô fazendo a limpeza, ó. O antes e o depois, né. Olha quanta sujeira acumulada tem aqui. Isso aqui é tudo sujeira. E tá escuro por causa do sujeiro, porque a madeira é mais clarinha. Na verdade, esse tom bate com esse aqui, né, ó. Esse aqui tá mais sujo, na verdade, ó. Agora que tá dando trabalho pra tirar isso aqui, cara. Isso aqui... Essa gosma aqui... Tá complicado. O que que eu tô... Ó, só pra dar uma dica aí do que que eu tô fazendo, né. Eu tô fazendo esse com papel... Com papel alumínio... Com... Bombril. Né, palha de raça. Eu jogo um pouquinho de... Desse silicone... De um silicone pra carro, né. Qualquer um. E vou passando bombril, assim, bem... Energicamente, né. Porque esse aqui tá muito, muito, muito grudado. E aí ele vai saindo. Eu até pensei em lixar e envernizar, mas eu não vou fazer isso, não. Até mesmo porque a TV não tá tão, 100%, não. E também eu não quero perder esse acabamento. Isso aqui, na verdade, é um acabamento que ela tem, né. Com esse silicone de carro, ele não... Ele só dá um brilho bem levinho, né. Mas tá aí, ó. Bem legal. Agora eu vou continuar... Cicatriz aqui de guerra da TV, né. E vamos lá. Eu já usei a TV por uns tempos aí, tá legal. Agora eu vou ter que limpar aqui também, né. Porque tá sujinha. Mas a TV já tá finalizando. Eu resolvi um problema de mau contato. O que acontece? Essa TV aqui foi muito, muito, muito usada. Então esses contatos, eles... Eles já estavam fora de posição. Eu tive que levantar eles um pouquinho, né. Só um pouquinho só. Cuidado pra não quebrar, né. Mas se não fosse isso, eu não conseguia dar contato aqui, ó. Mesmo após a limpeza... Não tava dando contato muito bem. E aí fiz esse posicionamento aí... Agora parece que resolveu, né. Ainda vou... Tem mais os testes, né. Isso foi só os testes preliminares aí. Mas vamos lá. Vamos continuar aí a TV aqui. Essa TV tá ficando bem legal, viu. Ó, a parada é branca. Olha a cor que fica. Que ela sai, ó. Esse cinzão aqui. É tudo sujeira. E por um pouco também da palha de aço, né. Mas... Tem muita sujeira aqui, cara. Fazendo assim, ó. Vai saindo toda sujeira. Aqui a sujeira tá até simples. Agora ali naqueles pontos... Que caiu alguma coisa mesmo. Deixaram cair alguma coisa. Eu achei até que não ia dar... Não ia dar jeito não, mas tá saindo legal. Na hora que a gente passa um pano aqui, ó. Ó que legal que fica, ó. Bonita, hein. Bonita. Aqui ainda falta um pouco ainda. Tchau, tchau. Ó a TV aqui, turma de costas, né. Só pra gente ver como que ficou. Já tá finalizada. A gente já vai fazer um teste, ó. Mas ficou bem legal. Né? Interessante. O selinho aqui, ó. Da... TS-201BG. Bem legal, né. Agora vamos fazer um teste de funcionamento, né. Vamos ver se funciona. Tá aí, turma. Então vamos dar uma olhada final aí na nossa televisão, né. Nossa Toshiba. É... A gente pode ver que é uma televisão que... O proprietário, ela... O proprietário, né. Ele não passou a vontade. Aquela história. O proprietário usa a televisão até, né. Então... Ela não tá mal conservada. Aí, ó. Ela tem alguns cicatrizes de uso, que eu já tava falando, né. Que foi colado. A madeira, ela tá levantando um pouco. Mas é bem pouquinho, tá vendo, ó. Pouca coisa. Aqui também, ó. Tá legal. E... Tem alguns... Só alguns detalhes estéticos, né. O funcionamento dela tá muito bom. Aqui, a parte dos controles. Infelizmente, ó. Eu... Eu tava meio desleixado, né. Porque a TV tava mais ou menos. Aí eu acabei passando um pouco mais forte aqui. E acabou sumindo. Uma parte aqui da serigrafia. Realmente foi uma... Bola muito fora. É... Mas aqui, ó. Eu consegui fazer uma... Uma... Uma limpeza mais ou menos, né. Não dá pra ter 100% de... De limpeza. Porque senão a gente some com a serigrafia, ó. Mas, ó. Os botões ficaram muito legais, ó. Muito bonitos. Controle de brilho, né. Contraste. Infelizmente, esse botão aqui. Ele gastou. E mesmo apertando a mola, a gente não consegue fixar ele aqui. Quando puxa, né. Tem que puxar. Aqui, esse aqui tá legal. E se você inverter os botões. Esse aqui... A gente percebe bem que é esse o problema. Esse botão aqui. Porque ele... Esse daqui, ele prende aqui, né. Então, se ele prende aqui e prende aqui. O problema é esse... É esse botãozinho aqui, né. Teria que trocar ele. Eu não tenho um pra fazer a troca agora. Aqui no alto-falante, a gente tem esse pequeno probleminha aqui. Mas, é bem... É mais um detalhe, né. E, esteticamente, a televisão tá assim. Tá aqui bem interessante, né. Apesar de... Das cicatrizes de uso, né. Mas, vamos ver agora... Ah, e aqui também, ó. Tá um pouquinho gasto. Tá vendo, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Já gastou. Tem algumas partes que estão gastas aí, né. Mas, vamos ver o funcionamento eletrônico. Ah, o vidro também, ele tá um pouquinho riscado, ó. Tá vendo, ó. Tá um pouquinho riscado. Mas, eletronicamente, a televisão ficou ótima, cara. Ótimo. O tubo, apesar de a gente ter medido e ele está fraco. Com baixa emissão. Olhando aqui, eu não falo que ele tá fraco, tá. E, pra mim, ele tá normal. Branco. Branco dela tá perfeito. As cores estão muito boas, né. O branco... O branco e preto tá excelente. Eu nem precisei mexer. Tá uma delícia esse branco e preto aí. Tá muito bom. Excelente. Aqui, a gente até estoura um pouco a cor. Assim, a gente... Exagerar aqui, ó. No controle. Brilho. Menos brilho, mais brilho. Tá funcionando direitinho. Tonalidade que nunca funciona corretamente, né. Nessas TVs. O contraste. Ó, diminuindo o contraste. Aumentando o contraste. Claro, o contraste é feito pra você regular junto com o brilho, né. Mas, ó, ficou excelente esse tubo aqui. Ele não parece que tá gasto, não. Fica tão alto, ele bate tanto que até a tela dá uma... Tremidinha. O que é uma característica de algumas TVs, tá? Não tem o que fazer. É trepidação mesmo. Mas tá aí, ó, cara. Uma delícia de televisão. Ficou muito bonita. Eu não achei que ia conseguir recuperar assim. A gente viu que ficou bonita por dentro e por fora. Excelente. Vamos pôr um padrãozinho de barras? Deixa eu pegar um padrão de barras aqui. Ó, aqui, ó. Padrãozinho de barras. Excelente, excelente. Não tem o que falar. Branco. Perfeito. Amarelo. Destoando do verde. Que às vezes o vermelho começa a ficar fraco. Eles... Isso é relativamente comum. O vermelho começa a ficar fraco e o verde... E o amarelo eles começam a ficar uma cor meio parecida assim, né? Uma cor meio estranhona. Magenta, vermelho, oceano, azul. Tudo perfeitamente funcionando. Certinho, cara. Certinho. Né? Mas é isso aí. Pra essa TV aqui era isso. Digam aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram dessa TV, dessa recuperação. Uma televisão que literalmente saiu do lixo. Cinco minutos antes de ser desmontada, de ser marretada, ela foi salva, né? E digam aí o que vocês acharam. Se vocês já tiveram uma TV dessa. Se vocês gostaram desse concerto. Se tem alguma crítica, sugestão. Eu vou respondendo assim que possível. Eu sei que eu tô um pouquinho lento pra responder. Mas eu vou responder todo mundo, tá? E é isso aí, né, turma? Valeu mais uma vez. Eu vou agora curtir um pouquinho da TV. E brigadão. Vamos ver como é que ela desliga aqui. Se ela tem aquele ponto no meio. Não. Tá bom, turma? Valeu. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.